Pronto. Ó, já mudou até o barulho. Mudou o ronco. Mudou o ronco. Mudou o ronco. Uou! Nossa, minha porra! Renan, vim com o seu carro pro rolê e ele vai ficar aqui na calçada, rapaz. Você levar a moto, você que tome. Já era. Vai ficar por aqui, ó. Já era. Rapaziadinha, parei o carro do Renan bem ali e vambora, rapaz. Mudou. Never sold it back when it look like pop blowing. Mudou. This gon' make me feel your way that tone and kill me. Mudou. Mas quando o DJ mandar, menina, você desce. Desce, oh, desce. Se entra na batida, o resto tu esquece. Me pular nele é fogueta, santona é fenomenal. Mas quando o DJ mandar, menina, você desce. Desce, oh, desce. Se entra na batida, o resto tu esquece. Me pular nele é fogueta, santona é fenomenal. E, meus amigos, mano. Hoje começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano. No canal do Léo. Revoada, caralho! Minha voz, caralho! Mano, hoje eu, o Coronado. E o meu amigo do... Chama! Chama! A gente tá indo pra uma revoadinha agora, rapaziada. Com o carro novo do Renan Fiorini, mano. É esse mesmo. Mano, esse carro que vocês estão vendo aí. Mano, é um novo carro do Renan. Mano, o Renan, ele acabou de comprar uma Audi RS4 2020 agora. A coisa mais nova do mundo, tá ligado? Mano, o carro é novinho. O Renan, nesse exato momento, ele está viajando, tá ligado? E ele deixou o carro aqui em casa. E, mano, hoje é cestinha de quebrinha com meus amigos da revoadinha. Não tem jeito. Mano, hoje é a gente que vai estar com o carro do Renan. A gente que manda na parada, tá ligado? Mano, hoje o rolê não vai ser de Lamborghini. Hoje o rolê vai ser com o carro dele. Tá com nós? Tá com nós, caralho! Mano, olha o moleque de... Tudo de óculos no escuro, mano. Vambora! Vambora! Mano, só tem a gente aqui na casa hoje. E vamos pegar o carro do Renan, porque ele está viajando. E, meu amigo, a gente vai dar fuga com o carro dele, mano. Vamos pegar a áudio dele agora. Nossa, mano. Vamos ver se a gente vai dar fuga. A gente vai pegar o carro dele e vai, ó. Você vai ligar pra ele e falar que nós está? Lógico que não. Só vou pegar e já vou ir. Olha, vai descobrir nesse vídeo agora. Rapaziada, olha só o carro dele aqui, mano. Não, ligar a luz, né, caralho? Deixa eu ligar a luz. Rapaziada, esse aqui é o carro novo do Renan, mano. Olha que carro lindo na garagem, sem uso nenhum. Mano, não tá pedindo pra ser andado. Tá pedindo. Não tá pedindo. Não tá pedindo. Ele tá pedindo pra nós andar nele, né? Eu também. Olha, pai. Lamborghini. O bagulho é o seguinte. Hoje você vai descansar, tá, bebê? Porque hoje o rolê é com o carro novo do Renan, mano. Olha isso aqui, velho. Mano, pra gente andar, rapaziada. Cê tá doido, mano. Carro novinho, bonito, com a chave no contato. Mano. Não, pode deixar a chave. É pedindo mesmo. Seja bem-vindo, Renan Fiorini. Ah, não é ele. Não é ele. É o Roda Hort. Mano, vou ligar aqui. Mano, você é mancada. Eu ouvi uma Artag aqui. Ah, aqui, ó. Mano, ele tem uma Artag no carro dele pra... Mano, pro povo... Nossa, ele é esperto. Mano, pro povo ver. Mano, tá vendo? Tipo, ele vai saber que não é a pula, então. Isso. Só que o que eu vou fazer? Ir do mesmo jeito, porque ele tá na Argentina e nem dá tempo dele me impedir esse vídeo. Se liga, se liga. Eu vou tirar a Artag do carro dele. Ih, vai deixar aqui. Como ficar de vez em casa. Aí ele vai olhar no celular dele. Caralho, foi engenho agora, hein? Não, aí ele vai achar que o carro deu em casa. Mas não tá, mano. A Artag dele vai ficar aqui. Debaia da roda. Mano. Beleza. Beleza. A câmera vem tá pra fora. Caralho, liguei. Mano, o carro me ligou. Então, vou deixar a Artag dele aqui. Mano, vamos sair pro carro dele. E vamos aproveitar uma noite de revoada. Eu nunca andei. Então, quanto o bicho deixa pra dar aquela esquentada, né? Já vamos? Vambora. Agora é só ir. Agora é só ir. Bora. Agora é só ir. Que eu já vi, mano. Juro. Que carro tecnológico, velho. Muito, muito novinho de ano, tá ligado? Olha isso aqui, velho. Ele é todo aceso, tá ligado? Tem LED. Mano, eu gosto de carro que tem LED. Juro. E eu tô ligado, mano, que esse carro é muito, mas muito forte de verdade, velho. Mano, eu tô louco pra dar uma aceleradinha com o bicho. Tá ligado? Mano. Mano, vamos passar primeiro na porta de balada que tem aqui em Londrina. Olha só do jeito que o bagulho tá, mano. Lotado, meu parceiro. Esqueça tudo. Tá porra. Tá porra. Que isso? Que isso? Quato por pato? Meu amigo do céu. Que bagulho forte, rapaziada. Hoje é uma sextinha aqui em Londrina, por volta de uma hora da manhã, tá ligado? Se liga só do jeito que tá a frente da balada hoje. Olha isso. Mano, olha o bagulho. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Fumegante, hein? Fumegante, fumegante. Mano. Porra, piado. Que nada, o bagulho? Que isso? É muito forte. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Vamos dar aceleradinho. É muito piado. Que isso? O bagulho parece um fuquete, mano. Nossa, meu Deus. É um carro muito forte, irmão. O bagulho de danasa. Tá pega. Isso que tá normal, mano. Vamos em frente no banco, cara. Tá porra, meu. Que isso? Que isso? Mano do céu. Tô de cara. Tô de cara. Tô de cara. Não, eu tô de cara com o carro, tá ligado? Nem pelo rolê na revoada que nós vai ir. Eu tô de cara com o carro. Não, não. Ele gruda no banco, né? Gruda muito. Ó, eu vou acelerar de novo, rapaziada. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Nossa, corre muito. Nossa. Corre muito esse carro. Meu Deus. Chocou. Renan. Que isso? Você tá com água na sua mão, Renan. Renan, esse carro não é de Deus? Que isso? Minha, tá grudando no banco. Que isso? Rapaziada, eu juro. Eu nunca andei no carro, Renan. Eu acabei de pegar pra ir no rolê que eu vou agora. E nem sem bancada, nem tá no esporte. E nem tá no esporte. Gente, tá no esporte. Tá no esporte. É só dar um toquinho pra trás, aqui ó. Pronto. Ó, já mudou até o barulho. Mudou o ronco. Mudou o ronco. Mudou o ronco. Mudou o ronco. Uou. Nossa. Caraca, Renan. Não pode pôr a escrava. Caraca, Renan. Que isso? Tá legal, hein? Mano, você tá com o pataco na mão, meu irmão. Renan do sério. Mano, é sério. É sério mesmo? É sério. Eu nunca vi um carro que puxa tanto na vida. Eu acho que esse carro aqui, ele é 4x4, mano. Não, com certeza. O grudando é uma lixada. Não tem como não grudar no banco. Não tem como não grudar no banco. Tá pega. Que carro foda, velho. Forte, velho. Que isso? Rolezinho noturno com o carro do Renan. Tá como? É. Test drive noturno. Mano, e o Renan nem sabe, mano. E o Renan é tão bonzinho, mano. Eu gosto de você, Renan. Só que às vezes tem que dar uma... Pega, mano. Pega, mano. Pega, mano. É muito forte, velho. Cê tá doido, irmão. Que carro forte, velho. Mano, tem que dar uma mexidinha no coração do Renan, né? Pra ele ficar um pouquinho... Pra ele ficar um pouquinho bravo. Porque ele é muito bonzinho. Calmo, velho. Quando pode. Mano. Mano. Pode levar um barulho bonito, original, né? Claro que faz. Mano, que carro sério. Mano, foi impressionante que ele gruda no banco, velho. E não tem como você não ficar grudado. Ó o rolezinho. Assim, na beira do lago, pá. Mano, que carro louco, velho. Você tá de cara? Tô de cara que você sempre falou que essa era muito forte. Mas eu desacreditava. Não, valente, mano. Eu falei. É a primeira vez que você anda também? Primeira vez. É a primeira vez que eu dirijo também, rapaziada. Eu, sinceramente, eu não gosto do carro. Porque ele tem... Ele é muito comprido. Ele é muito grande. Tipo, ele tem... Ele é avante, né? Ele é avante. Ele, tipo, tem uma traseira muito grande. Aí eu falava. Ah, mano. Esse carro é tão esportivo assim. Agora que eu andei no bagulho, eu senti que o bagulho... Mano. Você tá doido, irmão. Você é louco. Mano. Você tá louco. Bom, chegamos no rolê. Chegamos. Olha o rolêzinho do jeito que tá, pai. Tá lotado, irmão. Tem que ver se tem vaguinha aqui pra... Esqueça tudo, mano. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Eu vou ter que parar o carro do Renan por aqui, mano. Mano, nós não tem lugar pra parar, velho. Nós não tem lugarzinho pra parar, mano. E agora molhou porque o rolê tá lotado, pai. Mano, tem muita gente no rolê, mano. Renan, vim com o seu carro pro rolê. E ele vai ficar aqui na calçada, pai. Você levar a multa, você que tome. Já era. Vai ficar por aqui, ó. Já era. Rapaziadinha, parei o carro do Renan bem ali. Vamos embora, pai. . . . . . . . . Boa noite meu povo, nós somos a do Javinho e Jão É um prazer imenso estar aqui hoje mais uma vez Deixou aqui vocês, deixou? Não esqueça tudo meu parceiro Chama, para comigo meu irmão Já é meu parceiro Vai, 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 vai Cadê o Boquinha? Tá dormindo? Pegamos Ô Javala, eu tô com o carro do Renan O meu que quer, tá bebendo, meu voz Ah, mas tá bebendo Você tá bebendo Agora não, seu voz Imagina aqui diesen Esse é o que? Vai pra mão do que eu disse Ele quer o dó Ele quer o dó da porra toda Vai pra ele Vai Aê caralho Eu nunca vi que saúdo 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 Eu não, 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 eu Estuda aí o barulho Rapaziada, hoje é que o chico é verdadeiro Dessa cidade, começa o banho Vamos lá, vamos lá Eu namoro, rapaziada, eu fiz cantinho a revoada Você vai me levar carregado Você vai me levar carregado Você vai me ver? Demorou Eu vou levar o Coronado de um pitado Num carro do Reb Aí é, troca de tempo Pegue um ar cheiro de Strong aqui, da Alice Olha o nome que tá Eu acho que esse aqui é do Julinho Vem, Julinho Vem, Julinho Vem, Julinho É rocha Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Golinho! 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 Sudei o aba! Vai ter que beber o índice! Não, vou pegar o energético! Vou pegar um desse, rapaziada! Rapaziada, e o Duque foi chamado para tentar aqui! Esqueça tudo, minha tropa! Vamos embora, né? Eita, mãe! Boa noite, gente! O que você vai mandar? Ah, não sei. Agora é moda? É moda, é moda! Bora, vambora! A gente quer chamar! Vamos lá! Muito obrigado! Esqueça tudo, tropa! Eu já perdi! Eu já perdi! Eu já perdi! Tá, 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 tá! Perdi o meu sangue, então se nossa não há nada que lhes faz. Eu tô tendo em meu olhar. Não vou perder O que é que eu faço Pra você voltar E o que é você? A noite de novo Fica do lado Dentro de um lado Vem e tem um Que vida pode seguir O que é que eu vou fazer Pra você voltar Pra mim ir e ir Me dá pra seguir Essa tudo, tropa! Que dia do lado Dentro de um lado Antes de um lugar Vem e tem um lugar Vem e tem um lugar Vem e tem um lugar E eu não tem um lugar M才, eu não tenho Claro, gente! Vou lá! Não vai, não vai! Faz, tu tem mais! Faz go! Chá, vibe! Dá umναdor! Ai, ai... Ai, ai, ai... Kalau lá! Bem comigo tudo aqui no mês de ti Eu só queria que eu vou pisar E o coração... Alô, né? Primeiro! Fale! Falou! Obrigado por oportunidade aí, Tito. Vou tentar a lintaria aqui no seu... Tá bom pra caralho, pai. Representou, irmão. Representou, repreendou. Ah! Você está sura, tchopinho! Bora. Gabi, tá bom? Pra caralho. Espeta a música! Repreendou, repreendou. E o Crohn vai levar na casa agora. Tá, deixa quieto. Só a manelão. Só a manelão. Só a manelão. Vamos lá. Vamos lá. Deixa o que. Deixa o que. Melhor não, né? Deixa o que. Melhor não, deixa o que. Não, melhor não, deixa o que. Rapaziada, fim de rolê, meus amigos. Partiu embora? Ah, partiu com você que só tomou água. Ah, mano, eu vou vazar, velho. Ah, partiu. Ah, partiu. Vocês vão ir com o After? Não, eu cantei, foi da hora? Não, foi da hora pra cá. Vem comigo. Ah, eu vou com você, mano. Ele tomou água? Tomei gole. E eu também. Já dos caras taplay pra ir embora. Não, mano, eu tomei a aguinha. E é isso, rapaziada? E aí, pai? De boa? De boa. Tá suave? Suave. Tomou quantos? Um monte. Tomei mais partes. Rapaziada, vou embora. Mano, tô na responsa do carro do Renan ali. O moleque vai ficar. Mano, bom rolê pra vocês. Ó, se eu tivesse com o meu carro, eu ficaria... É, eu tô ligado. É uma responsa. Eu tô com o carro dele, mano. Tipo, você nem falou nada. É, não, não. Eu tô responsa. Curtiu, não é? Curtiu pra caralho? Mano, você que eu tô pra caralho, mano. Quero ver. Hã? Quero ver como ficou, mano. Não, ficou pra caralho. Cantou muito. Ó, meu fi. Tô vazando. Acabou. Na água. Ele tá sempre com essa mão na boca. Sempre, sempre. Então, ó. Cê tá bem, bebê? Só faltou o Renato Garcia. Tá certo. Toma água, é nóis, carai. Bate aí. Pau Guarce, cê tá ligado, Pau Guarce. Cê tá ligado, Pau Guarce. Cê tá ligado, se alguém cê vai pôs a Pau Guarce, né? Eu tô ruim, cara. É, nóis, carai. Também. Tá fazendo isso aí pra... Quem que é cachaceiro? Não, eu tô curtindo o rolê com o carro novo do Renan, novo ali, ó. O carro novo dele? É, ali, ó. É, ali, ó. Ali, ó. Eu também comprei um carro novo ali, ali, ó. Esse aí é o seu carro? Vem aqui. Ah, vamo ver então. Vem aqui. Esse é o seu carro novo? Comprei um. Esse é novo. Esse aqui? 2017, mas é novo. Você também comprou esse aqui? Não sabia, não? É. Brabo, hein, pai. Não, não é brabo. Mas cê não vai dirigir ele, não, né? Não, eu vou deixar ele aí. Eu vou de Uber. Aê, cara, tá ligado, hein? Tô bêbado, eu não posso dirigir. É, eu vou dirigir pra cê. Não, cê tá bebendo, cara. Cê bebeu nada, ó. Tem nada no meu copo. Tá tudo aqui dentro. Eu tô bebendo água, mano. Cê quer? Cê quer? Mano, eu fui o único... Mano, o único rolê... Único sobrevivente. Não, eu acho que eu vou... Eu vou fazer o seguinte, mano. Vamo mudar o título desse vídeo. Não bebi no rolê. Não, sobrevivi nesse vídeo. Vai dirigir pra todo mundo, então. A gente sobrevive... Ah, meus amigos... Mano, eu fui o Uber do rolê, viado. E vocês não querem ir embora comigo. Vocês não querem ir embora comigo? Ó, cês não... Depois desses nomes, vocês acham que eu vou ir embora? Aquele carro... Quem que é aquele carro ali? Aquele lá do Renan. Aquele cinza lá? É. Quem que é o Renan? O Renan? O Renan? Ele mora lá em casa. Essas horas ele tá longe. Ele tá longe. Tá lá em Barloche. Não pode fazer nada. Ô, Luca. Aquele carro é do car... Mano, aquele carro... Puxa, ó. Mano, a... A lanterna acende, bagulho, Luca. Bonito, né? Meu do céu. Esse carro ali é... Deixa eu dirigir. Tá louco? Vambora. 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 Rapaziada. Falou pra vocês, rapaziada. Tô indo, hein? É nóis. Vambora, rapaziada. Vocês tá doido? É, rapaziadinha. Tô indo embora sozinho do rolê. Meus amigos estão lá, curtindo a balada. Aí, mano. Vim pra Revoada com o carro do Renan, tá ligado? Não vou fazer besteira. Não vou... Não vou beber. Não vou... Tipo, tá ligado? Mano, tô consciente. Vamos voltar pra casa. E outro dia nós curte, tá ligado? Falei, massa pra caramba o rolê de hoje. Mano, olha essa balada. Um dia eu vou vir aqui, mano. Com o carro do Thiago, juro. Vou pegar o carro do Thiago escondido. Vou vir nessa balada aqui. Hoje é balada que a gente veio. Igual vocês viram do Cantá. Mano, é sertanejinho, coisa delis. Tem narguinha, fica de boa. Mano, um rolê da hora, tá ligado? Mas ali o baguelo, pancadão e bagulho... Vish! Mas hoje não era o dia. Hoje era o dia de sertanejinho, gostosinho. Fui pra Revoada com o carro do Renan. E partir eu vou até ir embora pra casa, meu irmão. É isso. Vamos dar a última puxadinha aqui. Tá pega, mano. O carro do Renan é muito rápido, véi. Que isso! Mano, cheguei em casa. Tudo certinho. O carro do Renan guardado. Agora, meu parceiro, a gente vai fazer um combinado, demorou? Eu e vocês aqui. Acabei de colocar a tag dele aqui. Pra ele não desconfiar de nada. E é o seguinte, rapaziada. O combinado que eu vou fazer com vocês é de vocês não contarem nada pro Renan. Porque ele nunca vai saber desse rolê, tá ligado? Mano, se você for no vídeo dele comentar que eu peguei o carro dele escondido, vai dar ruim, tá ligado? Ele vai querer pegar Lamborghini, ele vai querer fazer alguma coisa. Então, mano, confio em vocês de não contar pro Renan, fechou? Agora, meu irmão, deixa muito o seu like nesse vídeo. Porque, mano, foi insano, tá ligado? Peguei o carro do Renan escondido sem ele, ou menos, saber de alguma coisa. Foi muito massa o rolê com esse carro aqui. Você tá doido, véi. Todo mundo que olha fala, mano, que carro foda, tá ligado? É isso. Deixa seu likezão. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. É nóis. Valeu. Falou aí. Tchau, tchau.